Horizon Forbidden West tá pra ganhar sua primeira DLC de história, expansão Burning Shores e como já era esperado, a guerrilla está soltando informações e dessa vez ela confirma quem são a tribo, na verdade, que vai estar participando vai ser o centro da história aparentemente, inclusive personagem novo Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal pra mim é um prazer recebê-lo aqui de novo se é a sua primeira vez, fique à vontade, sinta-se em casa o canal, espero que seja um portal seguro pra você mano, tamo junto galera, como eu comentei, a Playstation Blog, a guerrilla elas soltaram mais informações sobre Burning Shores a nova DLC de Horizon Forbidden West e dessa vez, eles falam muito aí, nos explicam bastante sobre a tribo da qual vai ser aí o foco, né? nessa DLC e não é nada mais, nada menos que os Quen desde que o game foi lançado, a gente já imaginava e se perguntava se teríamos uma continuação dessa tribo, se veríamos um pouco mais deles já que eles aparecem bem pouquinho ali e tal mas sim, galera, estão presentes e nesse vídeo a gente vai comentar, teorizar, falar um pouquinho sobre esse assunto ó, aqui nós estamos no Playstation Blog, né? o nosso portal aí de informações sobre Horizon e saca só esse título conheça os Quen de Horizon Forbidden West Burning Shores já começa arrebentando com uma imagem maravilhosa aqui do que parece ser um assentamento Quen, né? e aqui já é na DLC mesmo, porque lá em cima, se vocês olharem tá escrito Hollywood, certo? tem aquele Titã Horus lá em cima também então vamos lá, vamos ler aqui a equipe da guerrila explora a fundo a tribo marítima Quen no coração do litoral ardente porque aqui vai se chamar litoral ardente, tá? pelo que eu tô entendendo, né? Horizon Forbidden West, litoral ardente com a roteirista principal Annie Ketan eu acho que é assim que fala Horizon Forbidden West Burning Shores eu vou apanhar até falar litoral ardente leva Aloy às ruínas de Los Angeles a metrópole foi devastada devido a atividades tectônicas e vulcânicas nos últimos mil anos o resultado, um arquipélago inóspido habitado, inóspito, habitado por máquinas letais em meio a essas ilhas há um grande assentamento Quen em uma luta pela sobrevivência ó galera, alerta de spoilers este artigo pode conter spoilers sobre o jogo sobre o enredo do game base então se você não terminou se você tá jogando ou vai jogar ainda se não conheceu os Quen ainda no seu gameplay saiba que provavelmente eles vão abordar aqui um pouquinho sobre eles então vamos lá o povo Quen o primeiro encontro da Aloy com a tribo foi em Horizon Forbidden West durante a busca pelas funções subordinadas da Gaia inclusive nós fizemos live recentemente disso os Quen são uma tribo marítima com origem no oceano pacífico explica Annie a roteirista principal da guerrila ao contrário das outras tribos que a Aloy conhece os Quen estabeleceram uma sociedade a partir do uso do foco que permitiu o acesso e a leitura de dados antigos essa vantagem tecnológica favoreceu a tribo em relação as outras nas terras do grande delta mas também influenciou a cultura deles de formas interessantes o conhecimento do passado antigo permitiu aos Quen formarem um império formidável no entanto diferente da tribo Oceran por exemplo cujos avanços tecnológicos resultaram em invenções criativas os Quen dependem unicamente do conhecimento de mil anos atrás para viabilizar os próprios avanços consequentemente um aspecto importante da cultura Quen gira em torno de proteger os poucos focos que a tribo possui assim como restringir quem pode acessar as valiosas informações que tal dispositivo revela com esse objetivo os Videntes desempenharam um papel especial na tribo uma classe muito prestigiada os Videntes são os únicos Quen permitidos a usar o foco para acessar os dados o trabalho deles é procurar e registrar conhecimento antigo que pode beneficiar o império garantindo que não caia nas mãos de forasteiros contudo a perspectiva dos Quen sobre o velho mundo é distorcida ao contrário do foco da Eloy descobrimos em Horizon Forbidden West que os dispositivos usados pelos Quen só reproduzem informações até um certo período da história e depois desse marco é ilegível essa limitação acarretou na má interpretação de grande parte dos dados que eles encontraram ao longo do tempo começaram a venerar um panteão de grandes figuras do velho mundo formado por CEOs e magnatas empreendedores do século anterior do século 21 aí aqui eles mostram já uma imagem magnífica linda de morrer do que parece ser o assentamento Quen deixa eu ver aqui é isso mesmo dá pra ver com mais detalhes olha só mano muito bonito muito bonito e já faz parte também do Burning Shores a expedição ao leste tal como terras do oeste proibido a terra natal dos Quen sofreu com o colapso ambiental ao longo dos últimos 20 anos desesperados desesperados por uma solução os Quen passaram a acreditar que os dados do antigo centro tecnológico de São Francisco seria a chave para salvar suas terras infelizmente a expedição se deparou com diversos obstáculos pontua N no início perderam metade da frota em uma tempestade violenta depois quando as embarcações restantes conseguiram chegar a São Francisco a busca pelos dados foi interrompida impedindo-os de fazer o regresso triunfante ao lar a situação estava bem ruim para eles até a Eloy aparecesse aqui são os eventos que nós vemos no jogo base de Horizon Forbidden West a Eloy conhece uma vidente deixa eu colocar aqui conhece uma vidente da expedição durante a missão dela para recuperar Demeter nas ruínas do antigo Egito do Egito do antigo Egito do antigo centro de pesquisas Faro brilhante e curiosa Alva é a primeira Gwen que a Eloy pôde chamar de amiga as duas fizeram amizade enquanto exploravam as ruínas do velho mundo e descobriram mais sobre o passado antigo durante as aventuras delas Eloy ajudou a Alva a recuperar uma coletânea de dados que poderia beneficiar o povo Gwen em troca Alva ajudou a Eloy na missão dela e até se juntou ao grupo de amigos na base ao fim de Forbidden West Alva escolheu ficar para trás com alguns soldados quando a expedição partiu para casa graças a Eloy ela tem uma nova perspectiva do mundo e com uma nova ameaça a vida na terra a caminho está determinada a fazer o possível para ajudar aqui nós temos mais uma imagem de Burning Shores do que parece ser mais um assentamento dos Gwen antes era imagem conceitual mas aqui já parece ser parece não certeza aqui já é em game saca só bonito vamos continuar rumo ao litoral ardente quando questionada sobre o que mais deveríamos saber em relação a tribo antes de zarpar para o litoral ardente ele responde acho que é importante lembrar que sabemos muito menos sobre os Gwen do que sobre as outras tribos tivemos um contato superficial com eles no oeste proibido portanto preparem-se para descobrir ainda mais e saber como a hierarquia rígida da tribo afeta os novos personagens que vão encontrar os Gwen que acabaram no litoral ardente estão lá há algum tempo e embora a sobrevivência seja um desafio constante conseguiram estabelecer um assentamento impressionante e divertido de explorar aqui vocês vão conhecer novos personagens como a Almirante Gerrit conhecemos o Almirante Gerrit conhecemos o Almirante bem no começo da trama explica Anne ele é um comandante condecorado na marinha Gwen e líder desse grupo no leste é responsável por manter tudo sobre controle mesmo nas piores circunstâncias a arte principal de Horizon Forbidden West Burning Shores mostra Aloy olha aí galera sabe aquela essa imagem que vocês estão vendo aí na tela que foi a primeira de divulgação do jogo e é a capa acredito eu olha o que eles estão falando aqui nessa arte nós mostramos Aloy acompanhada por Seika uma nova personagem com um distinto traje Gwen apresentar Seika é muito empolgante para nós ela é uma fuzileira naval ambiciosa que assumiu o dever de ajudar o povo dela a sobreviver como uma nova companheira na DLC Aloy vai passar bastante tempo com ela no decorrer da narrativa a ponto de depender dela em muitas situações algo com que Aloy não está muito acostumada olha que legal cara então essa personagem ela vai ser uma aliada poderosíssima e interessante dentro de Burning Shore seu nome é Seika uma fuzileira naval que louco e como a gente pode ver em alguns momentos a Aloy vai depender dessa menina dessa nova aliada confiante altruísta e intensa Seika é bem diferente das pessoas que a Aloy já conheceu tendo um papel importante no próximo capítulo da jornada da caçadora Nora não queremos estragar o resto mas não vemos a hora dos jogadores conhecerem a Seika ao explorar o litoral ardente e mano olha que lindo velho e aqui a gente já tem uma imagem da personagem Seika mano que da hora que linda mano realmente usando os trajes Quinn cabelão comprido um rabo de cavalo tal pô adorei adorei o design dela e ela vai ter uma espada olha que louco tipo uma espada e assim galera um detalhe que me deixou passar comentando e conversando com vocês nas lives vocês até falaram para mim que sim nós vamos usar um traje Quinn pela primeira vez e eu não tinha me atentado a isso eu não tinha prestado atenção mas se vocês olharem aqui no trailer de divulgação da DLC a Eloy está utilizando um traje Quinn exatamente um traje Quinn a gente pode ver as características aqui do traje no próprio ombro inclusive aqueles fuzileiros aqueles caras que usam um canhãozão nos Quinn eles tem essa ombreira aqui a gente vê a cor branca verde e também as conchinhas aqui embaixo que os Quinn utilizam embora ela esteja sem capacete aqui já dá para saber claramente que esse traje é a versão original daquele traje que eles estão entregando na DLC também para quem fizer a pré-venda eu acho que esqueci o nome quebra-maré sei lá maré baixa maré alta sei lá eu não tinha me atentado que isso aqui era um traje Quinn por conta das cores mano mas vocês que são sempre incríveis e visionários olha aí vocês viram o que eu não vi basicamente esse traje que nós ganhamos ele é uma variação apenas uma tinta uma tintura diferente do traje Quinn que a Eloy está utilizando no trailer e que vamos utilizar em algum momento no gameplay já dá para ver meio que o capacete aqui então como é que é e eu fiquei muito feliz cara porque há muito tempo eu queria um traje Quinn quem acompanha aqui o canal quando a gente fez as lives iniciais eu sempre comentei com vocês eu falei pô mano os caras esqueceram de colocar um traje Quinn e tal esqueceram nada os caras já estavam de olho na DLC e já sabiam o que iriam colocar ali né bom então nós já sabemos que finalmente nós sabemos que de fato o Oeste Proibido ele vai abordar a tribo Quinn os mistérios dessa gente dessa galera e a personagem nova que vamos conhecer que vai ser nossa aliada que está lá na imagem principal da DLC é a Seika inicialmente eu pensei que era não era um inimigo porque a Eloy está virando para trás assim naquela imagem achei que elas estavam lutando mas não tem nada a ver é realmente uma aliada estou louco para conhecer a Seika e comenta aí se você também beleza beijo no coração sucesso até a próxima novidade de Burning Shore se Deus quiser não tem nada a ver Obrigado.